Queremos descobrir quantos balões temos aqui e, obviamente, podíamos apenas contá-los. Mas temos outras formas de fazer isto, especialmente porque estão organizados por esta ordem, por este padrão. E a razão pela qual é útil não contarmos sempre, mas utilizarmos a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, é que, por vezes, podem aparecer nos coisas, e vão aparecer nas quais é complicado contar cada objeto individualmente. E pode ser mais fácil contar as linhas e contar as colunas. Então, por exemplo, aqui temos uma, duas, três, quatro linhas. E temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas. Então, poderíamos ver este quatro como um arranjo de objetos com quatro linhas. Deixem-me escrever isto. Temos quatro linhas e temos sete colunas. Sete colunas. E devem lembrar-se que podemos calcular o número total de objetos multiplicando o número de linhas pelo número de colunas. Quatro linhas vezes sete colunas. Agora, por que é que isto funciona? Por que é que isto nos permite obter o número de objetos? Bom, podemos verificar isto. Temos quatro linhas. Então, temos quatro grupos de coisas. E quantas coisas estão em cada uma dessas linhas? Bom, é o número de colunas. Temos sete coisas em cada uma das quatro linhas. Então, quatro grupos de sete. Ou podemos ver isto de outra forma. Podemos ver que cada coluna é um grupo. Então, temos sete grupos. E quantos objetos existem em cada um? Bom, isso é-nos dado pelo número de linhas. Temos quatro coisas em cada uma das colunas. E já sabemos que ambas as quantidades vão dar exatamente ao mesmo número. O número de coisas que temos aqui. Então, estas duas coisas são equivalentes. Quatro vezes sete é igual a sete vezes quatro. E temos várias formas de calcular qualquer uma delas. Podemos contar quatro a quatro. Dizemos quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito. E vamos ver. Deixem-me confirmar que isto é sete. Então, quatro vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Obtemos vinte e oito. Poderíamos apenas calcular que temos aqui vinte e oito objetos. E, da mesma forma, poderíamos contar sete a sete. Então, seria sete vezes dois é quatorze, vezes três é vinte e um, vezes quatro é vinte e oito. Apenas adicionando sete de cada vez. E obtemos vinte e oito de outra forma. Vamos fazer isto na mesma cor. Poderíamos obter vinte e oito de outra forma. Mas, se tivéssemos uma situação onde não soubéssemos, onde não quiséssemos aplicar estas técnicas, ou onde fosse difícil aplicar estas técnicas, ou se não soubéssemos de cabeça quanto é quatro vezes sete, o que deveriam saber, num futuro muito, muito próximo. Haverá alguma forma de simplificar isto, nalguma coisa que saibam fazer, ou que seja mais fácil de processar? Bom, podíamos verificar que sete colunas é o mesmo que cinco colunas mais duas colunas. Então, poderíamos olhar para sete colunas como cinco colunas. Então, aqui temos cinco colunas mais duas colunas. Mais, deixem-me usar outra cor, mais duas colunas. Então, isso é o mesmo que dizer que quatro vezes sete, quatro vezes sete, vou fazer o sete a roxo, quero continuar com este código de cores, e a mesma coisa que quatro, quatro vezes cinco mais dois. Cinco, cinco mais dois. E tudo o que fiz foi substituir o sete por cinco mais dois. O sete foi substituído por cinco mais dois. Por que é que isto é interessante? Bom, agora posso partir isto em dois grupos. Então, poderia dizer, reparem, temos aqui o grupo com quatro linhas e duas colunas. E depois temos ali o grupo com quatro linhas e cinco colunas. Então, quantos objetos estão aqui, neste grupo amarelo? Estão quatro vezes cinco. Estão quatro vezes cinco objetos. Então, estão quatro vezes cinco objetos na grelha amarela, ou grupo amarelo. E quantos estão nesta coisa alaranjada? Bom, estarão quatro vezes dois. Quatro vezes dois. Quatro vezes dois. E, se pegarmos na soma de quatro vezes cinco e quatro vezes dois, o que vamos obter? Bom, vamos obter o quatro vezes o sete. Vamos obter o quatro vezes o cinco mais dois. Então, se somarmos isto, como queremos fazer a multiplicação primeiro, então vou colocar um parênteses aqui para enfatizar isto, isto será o mesmo que estas coisas, que estas coisas aqui em cima. E poderão dizer, Bom, sabemos quanto é quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco é vinte. Quatro vezes dois é oito. Vinte mais oito é vinte e oito. E poderão dizer, Ok, já percebemos. Quatro vezes sete é vinte e oito. O que é o mesmo que quatro vezes cinco mais dois. E vemos que é a mesma coisa que quatro vezes cinco, mais quatro vezes dois. Efetivamente, a isto chama-se a propriedade distributiva da multiplicação. Quatro vezes cinco mais dois. É o mesmo que quatro vezes cinco, mais quatro vezes dois. Mas poderíamos apenas fazer uma destas técnicas de que falámos. Por que é que a propriedade distributiva é útil na computação, ou para resolver problemas de multiplicação? Bom, deixem-me dar-vos um exemplo um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Vamos imaginar que queriam multiplicar que queriam multiplicar seis vezes seis vezes trinta e seis. Na realidade, não preciso escrever aquele parênteses. Seis vezes trinta e seis. Então, como poderiam fazer isto? Bom, poderiam decompor trinta e seis na soma de dois números que fossem mais fáceis de multiplicar por seis. Então, por exemplo, trinta e seis é o mesmo que trinta mais seis. Então, isto será igual a seis vezes trinta mais seis. Seis vezes trinta mais seis. E isto o que será? Bom, acabámos de ver. Seis vezes estas duas coisas adicionadas primeiro será o mesmo que será o mesmo que seis vezes trinta. Seis vezes trinta mais seis vezes seis. Mais seis vezes seis. Reparem, distribuímos o seis. Seis vezes trinta mais seis vezes seis. Agora, porquê é que isto é útil? Isto é útil porquê? Vou colocar o parênteses para realçar. Vamos fazer a multiplicação primeiro. Em geral, quando vemos multiplicação e adição em linha, como aqui, ou divisão, fazemos primeiro a multiplicação e a divisão. E depois a adição e subtração. Então, quanto é seis vezes trinta? Bom, isto é fácil de calcular. Seis vezes três sabemos que é dezoito. Então, seis vezes trinta será cento e oitenta. E seis vezes seis sabemos que é trinta e seis. Então, isto será cento e oitenta mais trinta e seis. E isto vai dar o quê? Cento e oitenta mais trinta e seis. Bom, zero mais seis é seis. Oito mais três é onze. Um mais um é dois. Então, acabamos de descobrir que seis vezes trinta e seis é igual a duzentos e dezesseis. E o que acabamos de fazer com a propriedade distributiva será o mesmo que faremos para multiplicar quaisquer números grandes, bastante maiores do que os que acabamos de ver. Então, a propriedade distributiva, que espero tenham percebido com base na maneira como fizemos esta decomposição aqui, é bastante útil se quisermos processar números cada vez maiores. E vão descobrir que ela é ainda mais útil à medida que avançarem na vossa matemática.